Pra beber, meu irmão. Chegamos da fisioterapia e o vô? Ô, ô. Você tá ansioso pra quê? O que você quer fazer agora? O que você quer fazer agora? Tomar um vinho. Já tá passando a hora de armoso? Ai, rapaz. Nikezão no pé. Bom que é vinho, né? Não é cachaça. Já é um problema menos. Ah, você quer por aqui pra mim ou não? Eu quero. Eu quero com... Eu quero com... Eu vou pro colo... É. Põe pra sua vó também. 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 Lógico que tem essa vó. Eu e o Thiago. O Luan perde o... Esse é seu. Esse é pra mim. Agora é pra vó. Pra vó no outro copo. No outro copo? Por quê? Põe aí. Não, não. Tá. Ei, aquele que mostrou por lá atrás. Cala a boca dele. Escutou? Não é nada. Pera aí. Deixa eu ver. Pera aí. É que liso. Aí se ela toma e aí acabou. Vai tomar um pouquinho. Acabou com o vinho, velho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pra mim não tem, né? Só pros idosos. Você vê como a vida de idoso é bom? Toma lá, Natália. Um golinho. Não. Toma um golinho desse. Que tem um caio na vida pra outra. Toma um golinho desse de abacaxi aqui, ó. Vida boa. Tchau. Ah, pronto. Pode deixar. Tem porteiro aqui, o Caio. Caio é porteiro, cuidador de idoso. Que que o Caio não era nessa vida, gente? Ai, meu Deus. Pronto. Não, deixa aí. Vai à vontade. Vai à vontade, bebê. E aí, seu Anésio? Tomando um vinho? Ó. Eba. Você gosta? Não. Eu não gosto. Eu detesto isso aí. Nem, eu não gosto. Nem o Pingo não gosta, cara. Você detesta? Ô, louco. Nem o Pingo não gosta. Ei, vovô. Vovô, vovô da Anésio danada, gente. E a dona Elza? Ó, tá todo mundo falando lá que o Caio é um responsável, que fez a vovó e o vovô se tornar dois pau d'água. E que tá feio isso daí, falou que é um mau exemplo pras crianças, que tem muita criança que assiste o canal. Não filma isso, ué. Aí vê dois vovô pau d'água. Não filma isso, ué. Gente, é o seguinte, eu vou falar pra vocês, ó. Eles estão vendo porque você tá gostando. Não, a gente mostra a realidade aqui, ué. Agora você quer esconder o que você é pau d'água? Eu não sou pau d'água. É na medida. Crianças, é... Vai dar um assoprão. Não. O que que foi? Dá uma assoprão. Dá. Dá na cabeça. Esse cara, né? Lá vai, Maria. Lá vai, Maria. Lá vai, Maria. Maria, lava a roupa todo dia, vale ao pão de cada dia. Maria, lava a roupa lá no alto, cantando pelo pão de cada dia. Lá vai Maria, lá vai Maria. Lá tá d'água na cabeça. Outro dia uma inscrita comentou. Eles estão... Lá vai Santana, lá vai Santana, desce o morro e não escorrega, pela mão leva a colega. Lá vai Maria, lava o Santo Antônio. Piscos turco. Quem? Santo Antônio? Morreu? Morreu? Ai, 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 ai. Morreu? Morreu? É. Morreu? Porque agora antes do almoço eu vou tomar um wine Você para de graça Tomara que toma Não, você para de graça Tomara que chuva, três dias sem parar Ai meu Deus do céu O que é isso? A minha grande mágoa é lá em casa Não tem água e eu não posso me lavar Trabalho não me cansa Que cansa é pensar Que lá em casa não tem água Nem fácil de lavar Para cozinhar, povão Para cozinhar Então e agora Eu vou ver se você toma um wine Para eu passar, viu Ovo, ó Você acabou de tomar vinho Chegou por hoje Por hoje não Por hoje sim Chegou até de tarde Mas de tarde eu tomo ovo Ovo Deixa eu te falar um negócio E para ter quarenta, se trinta Leva vinte, volta dez Dá sempre para o teu irmão Ó Isso daqui, ó Isso daqui é cachaça também, viu Cachaça Mas o que é, Caio? Tá bom? Canelinha Ó Esse daqui também é cachaça, ó Então não pode tomar Vai abrindo tudo e pondo aí na boca dele Isso aí eu não tomo isso aí Mas nem cagando Eu bebo Ovo Eu tô falando é sério com o senhor, hein Mas então E eu também tô falando sério Eu não tô com brincadeira Não Canelinha Canelinha dessa daí Pelo amor de Deus E essa canelinha aí Mais tarde eu vou tomar É gostoso, hein O Caio ainda vai quebrar Viu, Caio? Oi Mais tarde eu vou tomar Uma canelinha dessa Não, vô Ô, vô Faz mal pro senhor Mas é um trisquinho que eu vou tomar Um pouquinho só pra ter o gosto Só pra sentir o gosto? É A gente tá conversando aqui E o portãozão tá lá aberto, lá É, tô rindo o portão Não, a porta tava aberta O portão tava aberto Tá tudo aberto, lá O que que é isso aqui, vó? É, tá quente, só Ai, queima a boca Tá pronto Tá bem tirado Já vai tirando na boca Hum O que é isso aí, Caio? Vovó Tem peixe nisso? Bacalhau Nossa, não sabia Não posso Esqueci de falar Fira daí Já morreu Já entira daí Tá quente Eu pensei que era bolinho de arroz Nossa, não posso esse negócio, cara Eita merda Bom, deixa eu lá fechar o portão Que portãozão, tô vendo que tá aberto Esses dois aqui, olha Só te falo uma coisa Lata d'água na cabeça Pelo amor de Deus Você fica só gritando, gritando E ele pode gritar, Caio Desculpa Irmão Tchau Ah, vai embora E não pode ficar um pouco aqui com a gente? Eu queria almoçar aqui Mas a avó falou Que não tem comida pra mim Cortou meu coração Come Eu vou saber o que é isso? É bosta É bosta Ó, como que eu sei o que é? Ir ele lá no banheiro Nossa, avô Ó Pronto Uma placa dessa Eu comer uma placa dessa Mas não como mesmo Ovô Pode comer Ovô Ó Ó Pode comer essa porcaria E ó Ainda cru É bolinho de bacalhau Então, mas cruz Não é ali eu sei Olha aí Tá aí, ó Ah, avô Então joga fora Porque eu não como Pé Então, bate pra mim Então, tem Eu compro Tchau Tem uma placa ainda cru Cru Olha aí Manda ela dar uma olhada Tem um nariz que tá cru Tá cru, vô Aí, tá cru, rapaz Tô fritando o bolinho Que tá fritando o bolinho Que tá fritando o bolinho Isso aí Pode ser Aí frito, né? Vem cardido Ô, gente Vem cardido É interessante Aí, ó Come, vó Come Ô, vó Essa panela tá fora do fogo aqui, ó Tá puxando Ô, vó Eu vou lá comprar uma linguiça Pra fritar pra ele Ah, vó Não vou deixar ele sem mistura Tô chorando muito Tô fritando a mistura Que tão gostosa Tem aí poder frito Aqui, ó Uma linguiça Duas linguiçinhas pra ele aqui, vó Não, eu vou tirar aqui Põe na água, vó Pra ela ir saindo Ela não desmancha na água, vó Vó Vó, assim, ó Pode pôr água aqui dentro Tô fritando o bolinho Se deixando preto Ah, vó Ele não vai comer Já falou Vamos fritar um negocinho pra ele Senão ele vai ficar sem mistura Ah, eu sei que é azar dele Mas... Ó, eu tô fazendo aqui uma coisa tão gostosa Que ninguém vai poder frito Ó A vó A vó vai fritar uma linguiçinha pro senhor Se for frita ainda eu como Se for cru eu não como não Não, linguiça Bolinho de bacalhau na casa da dona Erza Como é que foi feito esse bolinho de bacalhau, dona Erza? Não 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 Pera aí Eu já volto Eu já volto Pera aí Só um minuto